Mas que nervoso estou, sou neocastênico, preciso me tratar, Se não, eu vou pra Jacarepaguá, tão amoroso sou, quem já provou gostou, preciso me cuidar, Se não, eu vou pra Jacarepaguá, eu sei que elas me querem, mas é para casar, E eu digo que me esperem, porque depois da festa, tará, 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 mas que nervoso estou, Sou neocastênico, preciso me tratar, se não, eu vou pra Jacarepaguá, Música Para casar, e eu digo que me esperem Porque depois da festa, tará, tará, tará Mas que nervoso estou, sou neorastênico Preciso me tratar, senão eu vou pra jacaré-paguá Tão amoroso sou, quem já provou gostou Preciso me cuidar, senão eu vou pra jacaré-paguá Senão eu vou pra jacaré-paguá Senão eu vou pra jacaré-paguá